Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vaccio Batalho Legendas por TIAGO ANDERSON Contemplar Atenção Jason Bourdon É um líder Perfuratriz. A maior que temos. Round 1. Fute! Hum, olha o lag. Vamos. Eu lembro de pouquíssima coisa da Milena. Nossa. Tá pouquinho lagado, né? Sai fora, sai fora, sai fora. Como que... Na minha... Ah... Na minha cabeça aquilo ali perfurava mais, sei lá. Eu não sei se é... É alguma coisa triângulo. Eu acho que é pra cima, acima triângulo. Depois daquele combo. Que ela dá mais uma enfincada com o Sai. Eu não sei. Eu vou terminar. Que gostoso. Cara, a voz dela... A voz dela do X é perfeita, que ódio. Claro. Chalenge é aceitável. Eita, que eles só tem duas vitórias e zero derrota. Será que vem aí a primeira derrota? Aí eu perco. Ah, não, 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 peraí, eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Vamos de Classic. Ah, a voz dela era perfeita. Ai. Prefiro mil vezes assim do que é do jeito que ela está fazendo no X. Quer dizer, no 11. Ui. Eita, como ele quer levantar. Porra, não é pra cima. Na minha cabeça era cima, acima... Pera. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus. Ah, vem cá. Renda 2. Liga! Aaaaaaaah! Nossa! Eu lag pelo amor de deus! Toma! 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 Ah! É baixo-baixo-triângulo. Tipo, faz aquele combo ali, aí baixo-baixo-triângulo ela dá mais umas perpurações com o Sai. Muerto. Peraí, peraí, peraí. Vou finalizar. Finalizar com o pau na cara... Oi? Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Eita, o Kingo de novo. Bora. E eu fui a primeira derrota dele. Vamo, Milena, Milena, Milena. Vamo de vampira agora. Vampire. Ixi, Kenchi. Nossa, gente! Eu fiquei apaixonado pelo... Mortal Kombat Ice, não sei o quê, o último desenho que saiu. Porra. Você vai sentir a mordida de centro. A ansiedade vai me matar. Não. Eu vou. Round 1. Fight! Ui! Acho que é Mortal Kombat Legend Cegueira Glacial, né? Porra, esse desenho é perfeito. Surrou muito o 2. O 1 é muito bom. O 2 nem tanto, né? Querendo... Quereram meter o... O One Bang. Lá, já no segundo filme. Eu falei, que porra é essa? Mas já é forçação. Querer meter esse bichão. Logo no segundo filme. Eu achei o 2 meio meh. Agora, o 3. A história do Kenchi. Contado de um jeitinho ali. Diferente. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Mas é... É... Mentira! É... Babadeiro. Round 2. Ai! Tchau! Vai ser o favor! Aqui é o meu! O Red Isonha. O Red Isonha. O Red Isonha. Está bemfoldo. O Red Isonha. O Red Isonha. Gente, meus combos estão bem xoxinho ainda. Porque... Eu acho que isso aqui não encaixa. É porque eu voltei a jogar isso aqui recentemente E nem lembro de combo dela direito Depois eu, né Preciso dar uma treinadinha mais com ela Não lembro Muito o combo dela, não Eu sei que tem esse do Sai Que ela fica perfurando, peraí É, esse aqui mesmo, esse aqui eu lembro Eita, caralho Meu Deus Venha cá, venha cá, venha dar um beijinho De despedida Só um beijinho De despedida Caraca, só tem ele jogando de jogo É, esse jogo só tem eu e ele, gente Bora Eu acho que eu vou de Eu vou de Kitana agora Vamos de Caraca de Sombria, essa skin é perfeita Vou de Lugrub É isso aí Tá, peguei a Kitana aqui Porque ela é uma personagem assim que eu não jogo tanto Tá Pelo que eu vi, esse cara Ele entrou recentemente no online Então pra ficar uma coisa mais justa Não tô dizendo que ele é ruim Longe disso Não tô hablando nada Caralho Caralho 42 de dano Perdeu de novo, Lleau Tadinho O Kunglau só é Só é humilhado, né Nesse universo, cara Tadinho Não, mas a Kitana aqui nesse jogo Ela é Ui Ela é muito debochada No 11, ela não é assim Aí Sai fora Né GG Tchau, tchau.